Estamos de volta e olha no amistoso de ontem contra o México, a seleção brasileira não conseguiu mostrar o mesmo futebol dos jogos contra a Dinamarca e Estados Unidos e perdeu por 2 a 0. A equipe ficou muito presa, não conseguiu passar pela marcação mexicana, o Neymar sempre tinha ali 3 jogadores perto, mas não conseguia sair daquela parede criada pelos adversários e o Brasil acabou levando esses 2 gols ainda no primeiro tempo. Com essa derrota, a seleção perdeu a partida e a invencibilidade de 10 jogos também, mas é isso aí. Agora a seleção tem pela frente o amistoso mais esperado dessa temporada que é contra a Argentina no dia 9 de junho, então vamos esperar para ver como é que vai ser a atuação brasileira. E olha, o atacante Osvaldo, ex-Ceará, foi contratado em janeiro pelo São Paulo e na época a torcida e a diretoria depositaram uma grande expectativa nessa contratação. Mas 5 meses se passaram e ele continua em busca de um espaço entre os titulares de Emerson Leão, o jogador diz que está preparado para entrar em campo, basta só uma oportunidade. 5 meses vestindo a camisa do tricolor paulista e até agora apenas 4 atuações em campo. Mesmo que ainda não tenha convencido o comandante do São Paulo, o atacante está confiante que pode render muito mais nas partidas. Eu lembro bem em 2008, uma partida que eu entrei pelo Fortaleza e fiz o gol do título, né? E sempre passa esse filme, né? De estar entrando ali e quem sabe minha estrela possa brilhar de novo e eu fazer um gol importante. Com um estilo sereno, Osvaldo se diz ambientado ao grupo. Apesar de ter recebido propostas de outros clubes, inclusive do exterior, o jogador admite que não pensou duas vezes antes de bater o martelo com o tricolor. Verde Criança é um clube que sempre admirei e São Paulo escolhi, eu não pensei duas vezes quando São Paulo me procurou. Tinha outras propostas do Brasil também para fora, mas eu não estava preparado para... Minha cabeça não estava focada para sair agora do Brasil e eu queria ficar mais um tempo no Brasil e mostrar também o meu futebol num grande clube brasileiro. Atuando como atacante, o Camisa 17 assume que não vê problemas em jogar do lado direito ou esquerdo. No Ceará eu jogava de segundo atacante, eu tinha essa liberdade de atuar pelos dois lados do campo e é assim que eu me sinto bem, é assim que eu gosto de jogar. Mas aqui no São Paulo, com esse esquema de três atacantes também, o Leão tem optado por jogar na direita e eu também gosto de jogar na direita, mas ao mesmo tempo também eu gosto muito de jogar pelo lado esquerdo do campo. Se o jogador garante que tem disposição e vontade de acertar, o que falta agora é só a aprovação do técnico do São Paulo para que ele conquisse uma vaga entre os onze. É, e o Oswaldo vai ter mais uma oportunidade aí perto, agora quarta-feira ele pode jogar pelo Brasileirão, está disputando uma vaga aí com o Fernandinho para jogar ao lado de Luiz Fabiano e formar a dupla aí do ataque, né? E olha, o Botafogo promoveu um evento na tarde de ontem para aproximar o torcedor do clube e quase 10 mil pessoas compareceram, vamos ver. Para quase 10 mil torcedores do Botafogo, o Domingão foi dia de ir ao Engenhão, mas não para ver o time em campo, e sim para conhecer melhor o estádio e os jogadores da base do clube. Entre autógrafos e fotos, o goleiro Renan falou sobre a iniciativa do clube de promover um evento para aproximar os torcedores. Um carinho realmente muito grande da torcida com os jogadores da base, né? E isso é muito importante para estar conhecendo o pessoal, para estar tendo essa intimidade, essa proximidade. Então eu estou aproveitando, tanto que trouxe meu filho e minha esposa hoje para estar aí, para estar curtindo esse dia, e eu estou aproveitando ao máximo. Além dos jogadores, quem também fez sucesso foi a gandula mais famosa do Brasil. Eu estou me sentindo muito honrada de trazer o torcedor, que é uma oportunidade tão bonita, eu acho legal. O torcedor ter esse acesso ao Engenhão, conhecer mais, se sentir mais em casa. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje fazendo esse trabalho. E agora o Peixe, sem Neymar e Ganso, o Santos arma um esquema para a partida de quarta-feira contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. Sem Neymar, convocado pela seleção brasileira, e Ganso no departamento médico. É assim que o Santos vai para a partida contra o Fluminense no Brasileirão. As opções do técnico Muricy são bem variadas. Elano, Felipe Anderson, ou as improvisações Allan Kardec e Léo. Os desfalques não preocupam o treinador. É um time que já tem um conjunto há algum tempo, já se conhecem. O único problema é que nós tivemos agora um pouco mais de contusões do que o ano passado. Mas são contusões que estão se recuperando os jogadores. Com Kardec armado, Muricy também optou por Léo para substituir Neymar. O lateral esquerdo atuou aberto pela ponta, à frente de Juan, formando um esquema com 4-2-3-1, com apenas o colombiano renteria no ataque. Mas a aposta de Muricy para a partida está na dupla de zaga formada por Durval e Edu Dracena. A dupla de zaga que o Santos tem, além de número de gols, são jogadores que conquistaram muito os dois juntos. Então, isso faz um time, realmente, com esses números, um time forte, ainda mais jogando na vida. Então, com certeza, o Santos na vida é complicado para qualquer time. É isso aí. Daqui a pouco tem o Circuito Cidade de Manaus de basquete e muita velocidade no Amazonense de kart. É daqui a pouquinho, não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho